Música Pelo Senhor, tem oração E não só no teu entendimento Pelo Senhor, tem oração E não só no teu entendimento E não só no teu entendimento Pelo Senhor, tem oração E não só no teu entendimento Pelo Senhor, tem oração E não só no teu entendimento Pelo Senhor, tem oração Amém 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 Amém.